Snappers, voltei aqui na Granado, tô fazendo uma loucura, tô levando um monte de coisa pra casa. E olha só, encontrei a Marcia e o Sammy aqui na Granado, que também adoram Granado, e aqui. Venham com o Vinícius, que ele é muito bom. Ela faz parte do nosso grupo de leitores do Saloto e daqui do Snapper. Os Snappers me falaram que essa é o que é, que as unhas e cutículas da Granado são miraculosas, milagrosas, que ajudam a desaparecer a cutícula. Pessoal, eu tô enlouquecendo aqui, não tô brincando não, que a Granado já tá fazendo parceria, mas eu tô enlouquecendo. Independente da parceria, tudo uma delícia, o creme é ótimo, fantástico. Olha que lindo. Gente, tem um monte de estrangeiro aqui. Uau, que orgulho, Brasil!